Joana, aqui estamos nós reunidos para juntos celebrarmos o amor de vocês. Por isso o coração de Deus se enche de alegria, porque onde está o amor, aí está Deus. Se amem com toda a força e com todo o coração e não deixem que nada, nada nem ninguém interfira, atrapalhe a vida familiar em vocês. Eu nunca vivi tanta coisa boa, nunca me enxerguei em outra pessoa, mas com você. Posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava que já tinha visto e tudo não viu bastante. Nem sonhava que a vida que eu criticava era emocionante. Eu nem sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi. Me hipnotizou, me deu mais que o bastante. O seu beijo freou, minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas vogais pras minhas consoantes. E escreveu o amor, a palavra que apaga tudo que se viveu antes. Em nome da Trindade Santa, eu vos declaro marido e mulher. Nunca me enxerguei em outra pessoa, mas com você. Posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava que já tinha visto e tudo não viu bastante. Nem sonhava que a vida que eu criticava era emocionante. Eu não sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi. Me hipnotizou, me deu mais que o bastante. O seu beijo freou, minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas vogais pras minhas consoantes. O vinho novo do amor, o vinho novo da felicidade, o vinho novo do querer bem. Uma única coisa que Deus vai cobrar de vocês é a felicidade. Sejam felizes.